Vá e Ney, rei do bolinho no barco Adão, mata-mata, quem ficar, fica entre os seis melhores do campeonato. Esse jogo é um oferecimento da Casas Bahia, Magazine Luiza e Alto Centro de Ananjo Alonso. Minha Nossa Senhora, estamos criando um monstro em nosso membro. Esse vai é forte. O que é esse aqui? 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 Meu Pai do Céu! Peguei 10! Peguei 20! Não vou dizer que não desfoque no caixa! Tchau, tchau! Desautorizado Vem a nossa senhora É tigre comendo tigre Aí é Palmeiras e Coritiba Dois alves verdes A cabeça branca é a segunda divisão O homem da lancha é a segunda divisão O abominável homem das neves A cabeça branca é a segunda divisão Por isso que eu joguei Eu estava só observando É, eu estava mais colado Não, não deu sinuca por favor Diga, dois jogos que eu tenho no meu canal do YouTube hoje Faz com moral comigo Perdeu dois Dois ferros, né, eu digo Se eu ganhar, senão eu não vou tomar Caraca Caraca É dura Só ali Ela vem adicata assim ainda Vou mudar a lancha Peraí que é a cabeça branca Peraí que aqui sua Ângela Cheap? Cheap! Pelo cabeça da lancha Ufa! Caralho! Forte a descante! Caralho! Ah, está de volta a mão pra cá! Isso aí já é força 1! É força 1! E joga a bola, velho! E engorda o boleto da história! Ah, é só elogiar! Só elogiar e botar o meu irmão! Só elogiar e botar o meu irmão! Ah, é... Sim, perde também! Sim, é um irmão! O lugar que caiu 5 braga na parte de baixo! Eu perco... Ah, não! Seis braga! 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 Me desse tipo! Liga pro verbo! O que é isso? 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 O que é isso?